Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, no YouTube, pelo canal oficial do PT e nas nossas redes sociais, fanpage, Instagram e também o Twitter. Como sempre, nesta edição do nosso programa, estaremos discutindo uma questão de interesse da cidadania, de interesse dos direitos fundamentais, enfim, daqueles direitos que compõem a dignidade humana e o núcleo dos Estados Democráticos de Direito. É o nosso objetivo sempre aqui no Direitos na Rede, levantar essas discussões, esses debates, essas reflexões. Nesta edição, eu estou recebendo o advogado Jorge Marcos Souza, que é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de Ribeirão Preto, na eleição que ocorrerá no próximo dia 25 de novembro. Essa discussão interessa à cidadania porque, como sabemos, os advogados são parte essencial à distribuição da justiça, ao acesso à justiça, são considerados e, de fato, são paladinos da liberdade de defesa de direitos civis, direitos coletivos, direitos sociais. Portanto, são peça-chave nesta tarefa de distribuir direitos. É por isto que nós estamos convencidos de que uma OAB bem conduzida em Ribeirão Preto tem reflexo na cidadania, nos júris dicionados em Ribeirão Preto, porque nem é preciso ressaltar o papel dos advogados na afirmação de direitos, no aprofundamento de direitos e, portanto, na defesa da liberdade, da cidadania e da igualdade, é um papel central. E isto, evidentemente, liberdade, igualdade, aprofundamento de direitos, acesso à justiça, diz respeito muito estreitamente à cidadania. Obrigado por ter aceitado o convite, doutor. Seja muito bem-vindo ao programa Direitos na Rede. Nós é que agradecemos. É um prazer estar aqui mais uma vez e discutir esse tema importante. Nós temos a eleição da OAB, por um mandato, como o senhor disse, de três anos. Nós achamos que a OAB desempenha um papel muito importante na sociedade, como o senhor também muito bem disse. E a importância da OAB, evidentemente, ela não se restringe à advocacia, porque ela tem funções que são relacionadas ao interesse público geral e não apenas do advogado. Então, é um prazer muito grande estar concorrendo à presidência da OAB. Nós já fomos presidente da OAB por dois mandatos, de 2004 a 2009. E agora nós estamos retornando porque nós entendemos que o Brasil está vivendo um novo momento, muito especial, de grandes discussões, grandes transformações, especialmente na área do judiciário. Então, os advogados, e eu acredito a sociedade, está precisando de uma OAB mais combativa. Muito bem. O doutor, o senhor já respondeu intuitivamente uma pergunta que eu iria fazer. O que é que o motivou a, o senhor já presidiu a OAB por dois mandatos, a voltar neste momento a concorrer o cargo de presidente da OAB de Ribeirão Preto? Mas o senhor acabou de responder, acabou de dizer que o que o estimula é o fato de que o Brasil está vivendo um momento delicado, um momento crítico, e o senhor entende que a OAB deve ter um papel importante nessa tarefa. É isso, doutor? Exatamente. Eu acho que nós estamos travando grandes discussões, grandes debates sobre temas muito importantes e que a OAB, nos últimos tempos, ela está aqui de Ribeirão, no estado de São Paulo, ela está muito omissa, uma OAB muito calada. Ela não tem provocado, ela não tem buscado na sociedade discutir aqueles assuntos de interesse geral. Ela está ali cuidando só do dia a dia, dos problemas administrativos, burocráticos, enquanto isso o mundo está mudando, a sociedade está mudando. E grandes transformações no direito estão ocorrendo. Nós vimos aí, mesmo que não haja transformação da Constituição Federal ou mesmo da lei, mas nós vimos evoluções que seriam, na verdade, retrocessos na interpretação do direito. E aí nós vimos a aplicação, por exemplo, do direito penal do inimigo, nós vimos verdadeiras perseguições às pessoas, a justiça penal se transformando numa super justiça, num justiçamento, e as pessoas sendo condenadas sem direito no judiciário, deixa fazer a prova, permite que se faça a prova, mas o juiz não analisa a prova e não há como você obrigar o juízo criminal a analisar a prova. E assim é como se não existisse a prova, como se ela tivesse sido indeferida. E as pessoas são condenadas, isso tudo por causa de uma evolução interpretativa. A sociedade está pedindo condenação e o direito de defesa está indo para o espaço. Então eu acho que a UAB tem esse papel, sim, de discutir com os advogados, chamar a atenção da sociedade, alertar sobre esse caminho perigoso de esquecer a lei, esquecer a Constituição, e o juiz se transforma num ser mítico que decide tudo, não precisa decidir de acordo com a lei, sendo que a lei foi elaborada pelo deputado, que foi eleito para fazer isso, pelo senador, que foi eleito para fazer isso, e o juiz passa por cima da lei e decide segundo a sua vontade. Então eu acho que a UAB, a UAB, a subsessão, tem obrigação de resolver os problemas do cotidiano do advogado aqui de Ribeirão Preto, sim, como se fosse uma prefeitura. Nós temos que olhar o cotidiano do advogado, resolver pequenos problemas, mas nós podemos também discutir grandes temas de interesse nacional. Muito bem. Doutor, no plano nacional, a UAB, tradicionalmente, teve papel importante em momentos de crise política. É uma entidade da sociedade civil que tem muita credibilidade. Basta lembrar, por exemplo, que a UAB foi uma das signatárias do pedido de impeachment do Collor, não foi? Então a UAB teve, historicamente, um papel importante no cenário nacional. Eu poderia mencionar aqui a UAB de Raimundo Fauro, a UAB de Maurício Correia, a UAB do Marcelo Lavener Machado, que teve sempre uma presença muito importante na defesa da democracia, da liberdade, da normalidade democrática, enfim. Um papel relevante. Agora, com o novo presidente, o presidente anterior da UAB nacional foi um presidente que apoiou o Bolsonaro, apoiou todo esse negacionismo do bolsonarista, do bolsonarismo era um gaúcho, não me recordo o nome dele, que presidiu a UAB nacional. A UAB de Ribeirão, a 12ª subseção, ela tem obrigação de discutir essa questão importante do Estado democrático e de direito, alertar os advogados, fazer uma democracia direta, chamar os advogados na casa do advogado, o que nós fizemos bastante quando nós fomos presidente, a gente fazia bastante discussão. E tudo o que acontecer no país, você discutir e discutir as consequências. E eu dou um exemplo. A UAB, ela deu apoio para a reforma trabalhista. Ela deu apoio. Aí fica a pergunta, esse apoio foi consciente do que ia acontecer? Porque a reforma trabalhista levou praticamente à extinção da advocacia trabalhista. Hoje tem muitos advogados trabalhistas fechando escritório. E como é que o senhor explica que a UAB apoia uma coisa que virou contra os advogados? Então, das duas, uma, ou os dirigentes da UAB naquela época não tinham conhecimento político para deduzir que isso ia acontecer, ou então eles tinham, sabiam e fizeram de má fé. E hoje os advogados trabalhistas que estão aí passando apertado, é certeza, eles podem ter absoluta certeza, que foi essa condução errada da UAB. A UAB está escrito no nosso código, o senhor falou aí de várias características da advocacia. Uma das coisas que o advogado e o Ministério Público também tem isso, eu não lembro o artigo que é, o juiz tem com certeza, que o advogado não pode ter medo da opinião pública. Ele tem que manter a independência. Então, a UAB, mesmo quando a opinião pública estiver contra, a UAB é obrigada a alertar a população, a alertar a maioria de que aquilo está errado. Então, o que aconteceu com a UAB? Ela deu apoio à reforma trabalhista, ela deu apoio à reforma previdenciária, e isso prejudicou muito os advogados. Ela deveria ter feito reuniões com advogados no Brasil inteiro, ela deveria ter feito reuniões no Brasil inteiro com os advogados, discutindo, os advogados tiravam uma posição, não, nós queremos a reforma trabalhista, pronto, assumiram o risco e as consequências, mas isso não aconteceu. Ela fez pelo alto. Pelo alto, nunca ouviu o advogado, então é isso que a gente é contra. Nós, os advogados aí que um pouco mais velhos, que hoje estão na faixa dos 40 anos e que eram advogados em 2004 até 2009, eles se lembram que a gente sempre discutia todos os problemas que iriam atingir a advocacia. E aí você tirava uma linha e pronto. Aí é de maneira, é uma democracia direta, a pessoa decide e aguenta as consequências daquilo que aconteceu. Agora, a UAB, como o senhor disse, na história, eu lembro de 1975, a UAB enfrentou a ditadura militar, a UAB sofreu invasões, na UAB de Brasília, por exemplo, a invasão do... Resultou na morte da secretária. Sim, houve aqueles atentados terroristas. Então, a UAB tem uma história de luta pela democracia e pelos direitos humanos. E a gente acha que isso é muito importante e que nós temos que discutir isso, e eu volto a dizer, sem jamais esquecer o foco da subsessão. Porque a subsessão é como se fosse a prefeitura. Então, a subsessão, além de discutir essas questões políticas muito importantes, mas ela tem que cuidar do cotidiano do advogado. E eu dou um exemplo para o senhor, é o seguinte, em 2009, os juízes trabalhistas e os juízes federais parecem que combinaram. E aí passaram a liberar o principal diretamente para o cliente. A justiça do trabalho fazia o seguinte, avisava o cliente de que a guia para levantamento do crédito estava à disposição. Avisava o cliente do advogado antes de avisar o advogado. Então, o que acontecia? Acontecia do cliente ir lá, pegar a guia, levantava o dinheiro e o advogado recebia os honorários. E a federal proibia o advogado de receber. Então, a guia era entregue, a guia ou o alvará, era entregue diretamente ao cliente e o banco estava proibido, o cliente ia junto com o advogado, o banco estava proibido de transferir o dinheiro para o advogado. Mesmo o cliente estar lá, não, transfere 20% pro advogado. O funcionário do banco, não, não, não. Tem que ser lá fora, no outro dia. Quer dizer, criavam dificuldades para o advogado receber os honorários. Então, a UAB teve que brigar com o judiciário. E depois resolveu. Hoje, não tem tanto esse problema. De vez em quando, vem um juiz e aparece com isso. Que, na verdade, acha que o advogado está cobrando muito, 30% é muito, o cliente vai ficar, está recebendo 100, vai ficar só com 70. Só que o juiz, ele se esquece que aquele processo demorou 10 anos. O advogado teve que manter o escritório dele 10 anos, teve que administrar isso, teve despesas. Aqueles honorários servem para pagar essas despesas. Às vezes, até o advogado não vai receber nada. Aqueles honorários pagarão apenas o gasto que o advogado teve. E o advogado precisa viver. Como o senhor disse, o advogado é muito importante no funcionamento do Estado de Direito. Sem o advogado, não existe o Estado Democrático de Direito e nem o Estado de Direito. Porque como que os direitos serão efetivados? Como que eles serão respeitados? A pessoa precisa de um advogado. O Estado não dá conta. E aí, o que acontece? Quando a UAB se cala, vão acontecendo essas obrigações. E o pior, hoje também tem uma tendência. Por exemplo, a reforma trabalhista acabou reduzindo os honorários. Que antes, na Justiça do Trabalho, quando tinha assistência sindical era de 15%, agora é de 5%. De 5% a 15%. Então, os juízes hoje, eles estão fixando os honorários em 5%. Diminuíram os honorários dos advogados. Então, essa luta é constante. E as pessoas que estão do lado de lá, juízes, eles não sabem que a gente tem despesas. Não é só aqueles honorários que a gente não leva para casa. Não põe no bolso, nem no banco, nem aplica. A gente paga as despesas do escritório. Então, é uma luta constante. Então, hoje nós temos essa luta. A UAB tem que estar sempre atenta, lutando porque as pessoas não percebem. Ou seja, a UAB existe. Por que fizeram a UAB? Por que um dia os advogados... Hoje é muito fácil. O jovem advogado, ele já nasceu, a UAB está aí. Mas, por que a UAB foi criada? Na época do Rui Barbosa, o advogado não tinha direito de fazer carga dos autos. Ele não tinha direito de levar o processo para o escritório. Ele tinha que anotar tudo. Não tinha fotocópia. Ele tinha que anotar tudo lá no balcão, na época do Rui Barbosa. Em época mais remota, na época do Império, o juiz poderia prender o advogado por um problema ético. Agora, imagina o advogado fazendo uma audiência com a ameaça do juiz qualquer. Olha, doutor, eu te prendo. É impossível fazer uma audiência desse jeito. Defender um direito. Inconcebível. Inconcebível. Aí, tudo isso, todas essas dificuldades que o advogado encontrava, fez nascer a UAB. Para quê? Porque, para defender o advogado, é em face desse poder do Estado. A UAB existe para isso, para fazer um contraponto. O juiz, o promotor, o delegado, tem poder de Estado, pode até prender o advogado. E o advogado está ali enfrentando. O juiz tem que ter a UAB para se defender. Então, o que nós achamos? Nós achamos que a UAB tem que ter esse papel primordial de dar uma retaguarda para o advogado. Todas as autoridades deverão saber que aquela UAB daquela cidade, se houver um abuso, a UAB vai tomar a medida necessária. Seja a representação, ou seja publicando, fazendo uma campanha, fazendo o desagravo do advogado. Enfim, tomando uma medida contra aquela autoridade. Para quê? Dar independência para o advogado. Muito bem. Doutor, o senhor falou aí duas vezes que quer manter o foco da discussão na subsessão local, da ordem. Como é que o senhor avalia a atual gestão que está se encerrando, que é do doutor Luiz Vicente Ribeiro Corrêa? Como é que o senhor avalia essa gestão? E em que exatamente o senhor será diferente? Sim, essa pergunta realmente é necessária, mas em primeiro lugar... Mas é desconfortável a pergunta? Não, não, nós temos que enfrentá-la. Em primeiro lugar, eu não tenho nada contra o Luiz Vicente, eu tenho amigos lá, por exemplo, o Alexandre Silveira, o Sobral, são pessoas que eu gosto muito. Talvez até eu os trate como filhos. Mas qual que é o nosso diferencial? Eu, por exemplo, nós fizemos um movimento lá na ARP para a abertura da justiça. Isso em fevereiro deste ano. Por quê? Não é uma tese bolsonarista de romper o isolamento. Não é. Qual que era o nosso argumento? A justiça é completamente fechada, fazendo algumas audiências online, mas o resto não funcionando. Os funcionários todos em casa, os juízes todos em casa e o advogado apavorado para pagar as contas. Então, o que a gente apregou? Que poderia abrir, obedecendo a protocolos, como os supermercados, as farmácias fazem. E muita gente não pegou a Covid. No judiciário, é possível funcionar mantendo os protocolos. Poderia ter feito isso. Poderia ter criado o Balcão Virtual, por exemplo, há um ano atrás. Mas criou em fevereiro. Poderia ter criado em julho do ano passado. E essa gestão da OAB, apesar da qualidade de todos esses advogados, da boa vontade, mas, na verdade, eles não tomaram nenhuma medida. Eles foram omissos. E outra coisa que a gente fala, na situação deles, eu, pelo menos, não vi, eu advogo bastante, isso está relacionado até ao fato de eu ser candidato. Eu continuo trabalhando como se fosse há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Eu tenho a mesma carga de trabalho. Então, eu não vi a OAB fazer uma reclamação da justiça. Não vi. Esse tempo todo. Será que não teve? Então, eu acho que... Desculpe, doutor. Uma reclamação em relação a como a justiça está conduzindo o seu expediente na pandemia, é isso? É. Eu não vi nenhuma reclamação na pandemia e nem antes. Sim. Porque os advogados, eu estive lá na OAB durante seis anos, estive na associação bastante tempo, os advogados reclamam muito. Então, tem reclamação contra cartório, contra funcionário, contra o banco. Então, é todo dia advogado te procurando, reclamando. E aí, você todo dia faz reclamações e pleiteia direitos e manda ofício para o juiz e vai lá conversar com o juiz, e vai conversar com o cartorário, com o diretor do cartório, etc., em busca de soluções para o advogado. E eu, francamente, eu não quero ser leviano, mas eu não vi a OAB agir nesse sentido. Então, eu acho que nesse sentido, a OAB foi omissa. Nesse sentido. Não tenho nada contra eles. Agora, qual que é o nosso diferencial? E isso, eu bato no peito, e quem viveu naquela época que a gente foi da OAB, vai lembrar disso. A gente fazia assembleias com os advogados. Então, nós fizemos assembleia com os advogados criminalistas. E aí, fizemos uma pauta, levantamos os problemas, anotamos. Ah, tem problema no CDP. Vamos lá no CDP. Mandamos para o CDP. Olha, tem esses problemas. O CDP respondeu. Aí, depois, a gente foi resolver. A vara, a quarta vara criminal, a segunda vara criminal tem esse problema. Então, a gente foi lá resolver. Depois, fizemos reunião com os advogados trabalhistas. Quais são os problemas? Levantamos os problemas. Então, nós fomos lá. E tudo, sempre, periodicamente, a gente fazia reuniões, inclusive no fórum, dentro da sala da OAB. Anunciava, estaremos de atal. Isso ninguém faz. Ninguém fez. Só o Said, em 1982, quando ele assumiu, ele fez uma assembleia com os advogados. O Said Alack. Aí, na nossa administração, nós fizemos não uma, mas nós fazíamos constantemente. Reunião com advogado em Jardinópolis. Está lá no nosso jornal. A reunião, a gente atendendo os advogados. E isso é muito eficaz, só que dá muito trabalho, porque o advogado leva, por exemplo, banco. O banco está demorando muito para atender, está ficando na fila, isso. A gente ia lá no banco reclamar. Olha, vê se dá para melhorar. Naquele tempo, tinha o problema no protocolo geral. Eram filas. Então, a gente ia lá. Vamos tentar melhorar. Dividir a fila, assim, assado. Até, eu me lembro, por exemplo, banco para o advogado com 60 anos. Fomos lá procurar o diretor do fórum. Na época, eu tinha muito menos de 60 anos. Eu achei aquela... Falei, mas é demais, né? Para o advogado esperar no cartório, em vez de esperar de pé, um advogado me procurou. Doutor Jorge, você podia pedir para colocar a cadeira. A gente foi lá. Falei com o doutor Gentili, ele era o diretor. Não, não, está certo, está certo. Nós vamos colocar. Porque depois de 60 anos, você não consegue ficar muito tempo em pé. Então, coisas desse tipo, coisas mínimas, o advogado te procura. E aí, se você fizer essas reuniões, e agora é muito fácil, pela internet. Se você... Eu acho que não tem nada mais moderno do que isso. Porque você tem a democracia representativa por quê? Em Atenas, a democracia era direta. Eles se reuniam na praça lá e decidiam, né? Os cidadãos decidiam o que ia fazer naquela cidade, o que iam fazer na cidade. Como aumentou muito de gente, você teve... Aumentou muito a população, você teve que inventar a democracia indireta, representativa. Então, você nomeia um procurador que vai te representar. Agora, hoje, você tem o instrumento da internet, você tem as redes sociais, você tem a comunicação pela internet, que você pode fazer a democracia direta, né? Então, o que é que acontece? Eu acho que isso pode ser muito eficaz. Você pode fazer uma pesquisa, perguntar. Eu acho que isso não tem nada mais moderno que isso. Você pode atender todos os advogados. O jovem advogado, o advogado mais idoso, o advogado adulto, adulto não, advogado já de meia idade, a mulher, todos os nichos da advocacia que apareceram. Olha, eu tenho uma nova advocacia assim, assado. Vamos fazer uma comissão, vamos estudar, vamos abrir o espaço, vamos estudar. E, além disso, essa democracia direta pode fazer o quê? Você identificar qual que é a necessidade dos cursos, porque a UAB tem a Escola Superior de Advocacia. A gente tem que ter muito carinho por ela. E, hoje, como os advogados estão passando muito apertado, muitos advogados terão que mudar de área. Então, essa Escola Superior de Advocacia, ela tem que focar na prática para habilitar o advogado numa nova atividade, num novo nicho profissional. E nós temos que ter muito carinho pela Escola Superior de Advocacia. Para quê? Para dar condições do advogado advogar, ganhar dinheiro, viver a sua vida, cuidar da sua família, garantir a sua velhice, etc. Então, nós pensamos em tudo isso. E sem discriminar quem quer que seja. Nós temos chapa aí dizendo que vai priorizar a mulher, vai priorizar a jovem, né? Dizendo, pelo jeito, o advogado com mais de 35 anos só serve para fazer sabão. Tem uma chapa aí dizendo isso. Tem que ser advogado jovem. Sendo que eu conheço advogados trabalhando de quase 80 anos. Conheço um que tem 90 anos que continua trabalhando. Então, tem advogado de 60, de 65, 70, que tem uma jornada normal de trabalho. Ou até mais extensa. A OAB tem que olhar todo mundo sem qualquer distinção ou discriminação. Doutor, a gente sabe que uma gestão à frente da OAB fundamentalmente desempenha funções sindicais, como, por exemplo, de defesa dos direitos do advogado, das condições de trabalho, das prerrogativas. Deve se preocupar, como o senhor disse aí também, com o aprimoramento do advogado. O senhor está dizendo que o diferencial da sua gestão será uma gestão, digamos assim, não sei se posso dizer assim, participativa, de tal modo que os advogados em assembleia possam, numa espécie de cogestão, não é essa a palavra, mas algo análogo, semelhante, possam opinar, participar da gestão. O senhor parece ter enfatizado que esse é o diferencial. E eu queria perguntar, e naquele campo propriamente político da intervenção da OAB na sociedade, da intervenção da OAB nas questões políticas, nas questões de cidadania, até questões nacionais, o que o senhor pensa para Ribeirão Preto? Como intervir? Qual o papel que o senhor acha que a subseção de Ribeirão Preto pode e deve desempenhar estritamente nesse campo? Bem, aí é o seguinte, eu acho que ela pode atuar em todos os campos, mas aí não será efetiva. Nós vamos discutir aqui questões, por exemplo, de como funciona o presidencialismo no Brasil. Não vai ter muita efetividade na conclusão que a 12ª subseção tiver. Nesses temas gerais, quando houver um problema, como a gente fez também, quando tinha uma discussão de nível nacional, nós fizemos a discussão aqui. E aí a gente tira uma conclusão e encaminha para São Paulo e tal. Agora, tem temas gerais que nós não abrimos mão. Por exemplo, a defesa dos direitos humanos. Esse tem advogado que não gosta muito desse tema. Mas esse tema, para mim, ele é primordial. Isso, eu não abro mão de defender o problema dos direitos humanos. Então, nós temos o quê? Aqui, se tiver uma questão de direitos humanos, nós temos que atuar firmemente. E quando vier uma lei, evidentemente que é uma lei federal, que ela vier a ofender, nós vamos discutir e combater dentro daquilo que for possível. Agora, agressões a direitos humanos, por exemplo, um massacre, a UAB tem que agir de maneira bem firme, de maneira corajosa. Nós não podemos abrir mão da defesa dos direitos humanos. Porque eu acho que nós somos humanos e as pessoas têm que ter direitos mínimos para viver. Tem que ser respeitados esses direitos. Então, disso, a gente não abre mão. Agora, com relação a outros assuntos, por exemplo, a corrupção, nós denunciamos corrupção. Não vou ficar falando no passado, mas a gente tem que falar o passado porque a gente tem coragem. Nós tivemos coragem de denunciar casos de corrupção que envolviam, não sei, 16, 30 oficiais de justiça e que, inclusive, vários foram demitidos. Nós denunciamos porque isso atingia o quê? A vida do cidadão. Era uma corrupção dentro do fórum que atrapalhava o andamento dos processos. Nós fizemos a denúncia. Então, em qualquer lugar que tiver corrupção, a gente está disposto de maneira, depois de discutir com a diretoria, com os advogados, tomar uma atitude evidentemente cuidadosa, sem comprometer, sem ser leviano e aí a gente faz a denúncia da corrupção dentro e a UAB exerce esse papel contribuindo com o aperfeiçoamento da sociedade de maneira responsável. nós queremos ter esse cuidado. Agora, com relação ao tema que eu falei, defender os direitos humanos, os direitos das comunidades mais vulneráveis, tem muitos advogados dispostos a participar de comissões para a defesa disso. Eu lembro que no nosso tempo teve advogado que correu risco de vida para defender favelados, para impedir o despejo de favelados e tal. E eu lembro também nos ataques do PCC de 2006, a subseção de Ribeirão Preto foi a única subseção do Estado de São Paulo que saiu às ruas para impedir que tivesse um massacre em Ribeirão Preto. Foi a única. Todas as outras se omitiram, inclusive a seccional. a subseção de Ribeirão Preto nós saímos às ruas fizemos movimentos nós impedimos um assassinato que fatalmente iria acontecer os advogados de maneira muito valente chamaram o AB nós fomos lá comparecemos na delegacia havia aquele clima todo acho que dois policiais tinham sido assassinados e tinha um rapaz lá que a polícia queria sumir com ele e aí a gente conseguiu evitar isso e a gente saiu às ruas defender os direitos e segundo eu não sei se eu posso falar isso mas segundo o doutor Passini promotor de justiça a UAB foi responsável por evitar o que aconteceu em Osasco quando 52 morreram 52 pessoas foram assassinadas dessas 52 25 não tinham nada a ver com polícia não tinham passagem pela polícia nem nada foram executadas na rua em Ribeirão Preto felizmente não houve isso então esse tema direitos humanos eu acho que ele é muito caro a UAB e a UAB tem que esclarecer os advogados e aí eu já emendo e dizendo o seguinte que o outro carinho que a gente tem eu tenho é pela advocacia criminal pelo criminalista por quê? porque sofrem preconceitos às vezes até dentro da própria advocacia e a sociedade não entende o papel do advogado criminalista então eu acho que a UAB tem que dar uma atenção especial para o advogado criminalista muito bem agora doutor ainda ligado a esse tema e ligado ao tema mais genérico dos direitos humanos a UAB tem comissões da mulher comissão de direitos humanos comissão de combate ao racismo corrigo se eu estiver errado comissão de combate à homofobia as minorias etc não é o caso de fortalecer essas comissões doutor de prestigiar a atuação delas estimular sim exatamente essas comissões e aí vão aparecendo outras na minha época apareceu por exemplo a comissão de proteção animal hoje por exemplo riram de mim porque eu falei o seguinte a UAB teria que fazer um convênio para se ter plano de saúde para animal porque tem muito advogado que tem um cachorro e o cachorro é tratado como filho então eu acho que isso é papel da UAB e à medida que forem aparecendo as necessidades a UAB tem que dar apoio essas comissões que o senhor disse eu acho que elas tem que ser fortalecidas fortalecidas como primeiro lugar as pessoas interessadas devem ser prestigiadas a pessoa tem interesse nesse tema é uma apaixonada por aquele tema a gente tem que prestigiá-la e ela nomear os outros com ampla liberdade sem qualquer perseguição sem qualquer discriminação ela pode ser de outro grupo político mas ela vai ter garantia de que ela vai trabalhar com ampla liberdade e outra coisa e respaldo da presidência e meios materiais de atuação sem qualquer todo o apoio que a outra comissão tiver ela vai ter sem qualquer discriminação sem qualquer diferença e mais ainda tudo que essa comissão fizer será atribuído a ela e não a presidência e não a UAB será a comissão X da UAB então eu acho e aí as pessoas elas o jovem principalmente um advogado jovem chega lá com um tema de todas essas lutas novas que a sociedade está enfrentando contra o preconceito a pessoa chega lá ela dá uma ideia às vezes é uma ideia brilhante aí você nomeia aquela pessoa aquela pessoa assume uma comissão ele nomeia outras pessoas interessadas são todos voluntários então a coisa funciona e funciona muito melhor do que quem obedece ordens então são voluntários que agem por vontade própria estão lá porque querem e a gente reconhece o trabalho deles eu acho que esse esse trabalho esse trabalho de voluntários é uma das coisas mais bonitas que a humanidade produz as pessoas que fazem por paixão porque tem aquilo tem aquela paixão no sangue então eu acho que ninguém faz melhor do que essas pessoas você pega lá um cientista evidentemente que ele tem que ganhar para existir para comer mas você vê lá que ele poderia fazer uma outra atividade ficar milionário ele não faz ele é apaixonado por aquilo que ele faz e aí no fim da vida ou no fim de 20 30 anos de pesquisa ele revoluciona salva a vida aos milhares por causa daquela paixão então eu eu admiro muito as pessoas apaixonadas então e respeito esses novos valores que vão aparecendo e você tem que abaixar a cabeça ter humildade para entender as novas necessidades eu só queria fazer se me permite uma ressalva pessoas que sofreram preconceitos e que a gente passou a vida inteira combatendo preconceitos nós não podemos aceitar que novos preconceitos sejam criados nós temos que combater todos os preconceitos então todo mundo tem direito de existir ter uma vida digna escolher o seu caminho escolher como cria o seu filho como vai viver onde investe o seu dinheiro qual livro que vai comprar que vai ler como que ele vai ser feliz isso nós temos que garantir e a UAB ela não pode ser uma entidade para atrapalhar a vida dos outros muito menos a vida do advogado e eu volto a repetir essa pergunta sua é muito boa eu acho que essa questão da UAB essas comissões da UAB tornam a UAB uma instituição capaz de produzir grandes coisas para o Brasil doutor eu ouço os advogados já ouvi vários advogados e eu modestamente também tenho algumas causas como advogado na área eleitoral eu ouço que há uma queixa mais generalizada mais difusa mas uma queixa presente persistente de que nos últimos tempos não saberia fixar a partir de quando mas eu creio que que ações rumorosas como a ação penal 470 470 do mensalão depois do petrolão a influência da lava jato do lava jatismo etc fez com que surgisse no âmbito do sistema de justiça e aí entendido o judiciário ministério público defensoriza etc uma mentalidade acentuadamente punitivista e portanto mais autoritária que estaria em certo sentido em certa medida dificultando até mesmo o exercício da democracia o exercício do direito de defesa na área criminal mas também na área do combate à corrupção das ações civis públicas das ações de improbidade no campo eleitoral etc que tem uma perspectiva também repressiva etc e que portanto eu ouço essa frase ficou difícil a advocacia por causa dessa contaminação autoritária punitivista repressivista que de um momento para cá se levantou se instalou e está aí então vamos fazer a pergunta específica para o senhor isso é verdade doutor a partir de quando isso se acentuou e como presidente da OAB o que fazer pois é o senhor tem toda a razão isso se acentuou sim eu acho que a partir de 2014 mesmo antes mesmo na época do Mensalão já começou aquela ideia de que os fins justificam os meios então queriam de toda maneira perseguir o pessoal do PT e aí tudo justificava isso então eu acho que já lá de 2007 isso já começou desculpe interromper e o Joaquim Barbosa tem uma boa contribuição para essa mentalidade sim uma grande contribuição eu sou completamente favorável às cotas mas com relação a cotas a gente tem que tomar esse cuidado porque bom mas enfim isso começou eu acho que lá para 2007 já começou isso e eu só para eu não me perder eu só gostaria de pontuar o seguinte as pessoas e especialmente os advogados falam não o bandido tem que ser preso tem que ser morto mesmo tem que perseguir o corrupto tem que prender essa ideologia repressiva não ficou só nisso contaminou todas as áreas do direito não é a minha área eu vou tomar cuidado para não cometer um erro técnico porque eu não lia a decisão mas eu prestei muita atenção nessa decisão do Fux por exemplo que diz o seguinte que a a dívida ativa devidamente inscrita gera a presunção absoluta de que o terceiro que adquirir o bem é fraude está lá não houve nenhuma decisão modificando isso então hoje teoricamente até um juiz federal escreveu um artigo grande dizendo o seguinte para você adquirir um bem hoje um bem imóvel você teria que percorrer todas as instituições que emitem certidão de dívida ativa no Brasil inteiro quer dizer isso é impraticável senão você corre o risco de perder aquele bem isso é impraticável então isso é tudo essa punição essa vontade de punir essa vontade e aí você vai para o direito tributário de punir quem quem sonega imposto deixa de sonegar enfim é uma ideia repressiva mesmo então como que você pode reverter isso eu acho que é uma tarefa muito grande porque isso vem de onde? vem da imprensa vem da imprensa e a imprensa se torna o que? uma deusa e se você falar contra a imprensa a imprensa acaba com você então o cidadão se ele quiser dar entrevista ele tem que falar o que a imprensa quer e condenar as pessoas e aí o que aconteceu? muita injustiça penas excessivas e eu vou dizer mais se quisessem poderiam ter implantado a pena de morte e as pessoas iriam na praça pública aplaudir a execução como acontecia 300 anos atrás eu acho que tinha espaço pra isso como tem espaço até hoje pra isso eu recebi um um vídeo de uma piada de um um comediante faz uma cena como se fosse um policial elogiando o massacre lá de Varginha 26 mortos então fazendo piada daquilo meu Deus você vê no chão 26 cada vez um já é chocante agora você vê 26 e você ficar fazendo piada disso quer dizer então você tem espaço pra essa pra esse tipo de postura que a justiça assume e a imprensa tem uma grande participação nisso o que que eu acho eu acho que a UAB como eu disse eu gostaria de ser democrático a UAB pode o advogado ele ele está acostumado com o debate com o contraponto então você pode sim discutir amplamente essa questão lá dentro da casa do advogado da casa da advocacia você você tem esse papel e a imprensa respeita apesar da gente saber que na imprensa a imprensa ela é de propriedade de famílias de poucas famílias no Brasil e a gente sabe que a família determina a linha editorial do do veículo de imprensa mas o que nós podemos fazer convencer as pessoas convencer os advogados em primeiro lugar convencer as pessoas daquilo que se convenceu há 300 anos atrás de que era importante os direitos humanos a democracia o respeito aos direitos ao respeito ao contraditório ao direito de defesa você ouvir a parte contrária obrigar o juiz analisar o que foi alegado porque hoje nós temos lá no código de processo civil um artigo que veio para tentar acabar com isso dizendo que o juiz tem que se manifestar sobre aquilo que foi alegado o juiz sempre fala não o juiz não é obrigado a analisar tudo que foi alegado pela parte se ele está convencido só de uma tese então ele não precisa analisar as outras aí veio o código civil de 2015 processo civil de 2015 e previu isso tentando obrigar o juiz a analisar na área criminal agora também tem o mesmo dispositivo alteraram o código de processo penal e colocaram lá em 2019 essa exigência que o juiz tem que analisar o que a gente eu não milito mais muito na área criminal mas o que a gente vê é que o juiz simplesmente não analisa o que a defesa e nem as provas da defesa então tem lá um documento que prova a inocência ele finge que não vê o documento e não adianta fazer embargos declaratórios e vai e chega no tribunal de justiça de São Paulo não adianta você alegar nada que o relator vai passar por cima e os outros vão junto então a pessoa é condenada sem analisar aquela prova ou seja apesar de todas as garantias que nós conquistamos com a constituição federal inventa-se um jeito para burlar a lei e aplicar esse princípio punitivista que o senhor falou então eu acho que quem tem compromisso com quem tem capacidade de se indignar com injustiça não pode ficar em casa tem que sair e partir para o debate para o convencimento para que nós possamos reverter essa onda punitivista no Brasil e eu acho que ela já está sendo revertida muito bem doutor o senhor não acha também é importante combater esse punitivismo que atravessa todo o sistema de justiça o senhor não acha também que precisava fazer isso ou seja como se diz na gíria arrumar a casa também porque eu tenho visto mesmo entre advogados posturas moralistas punitivistas é um moralismo seletivo punitivismo seletivo mas é um punitivismo autoritário às vezes com traços neofascistas o senhor mencionou o caso de Varginha eu vi muitos advogados aplaudindo aquele caso de Varginha e contrários a uma investigação no caso do Sérgio Moro eu vi muitos advogados apoiando Sérgio Moro apoiando a Lava Jato que grampeou telefones de advogados portanto mesmo dentro da advocacia lá fora nós temos certeza que esse punitivismo se disseminou mas mesmo dentro da advocacia há muitos advogados com essa postura punitivista moralista seletiva ou seja os advogados ao AB pode estar dormindo com o inimigo eu pergunto o senhor não tinha que fazer dentro de casa também via escola superior como o senhor estava propondo o debate a discussão e combater também dentro da advocacia esse punitivismo que está lá fora invadindo assear o campo dos advogados esse é um fenômeno que acontece o senhor se preocupa acha que dá para fazer isso dentro de casa ou em casa está tudo bem eu acho que esse problema que o senhor colocou ele existe ele é contundente ele é importante como que nós poderemos enfrentar isso eu disse que a gente tem que prestar muita atenção na advocacia criminalista porque o advogado criminalista ele sofre uma é um preconceito desse advogado que é punitivista né então nós temos que levar esse tema de maneira corajosa para dentro da UAB para dentro da UAB nós temos que ter a coragem eu tenho amigos até pessoas que eu gosto muito que tem essa postura e a gente tem que chamar tem que conversar tem que convencer tem que fazer um trabalho talvez de formiguinha de ir convencendo da importância porque hoje esse punitivismo está atingindo o outro mas amanhã vai atingir a gente então a gente tem sempre que chamar atenção dessa importância do direito de defesa que tem a ver com a advocacia senão não precisa de advogado então esse é um grande trabalho da UAB um grande trabalho da UAB eu acho que quando a gente fala em democracia direta ela tem essa desvantagem porque a gente vai chamar as pessoas lá a maioria decidiu a gente vai ter que ficar quieto e se a maioria for de uma linha dura a gente vai ter que abaixar a cabeça mas eu tenho certeza que nossos argumentos são muito mais fortes são muito mais consistentes consistentes que eles vão suplantar os outros argumentos nós vamos convencer as pessoas de que é preciso lutar por uma sociedade democrática ou seja se é democrática tem que respeitar o direito de todo mundo e você tem que ter o mínimo para garantir uma vida em sociedade cometer um crime você tem que prever a forma de punição tem que obedecer o rito você não pode inventar um novo rito a cada crime que passa você não pode usar o princípio de que os fins justificam os meios e aí a pessoa sofre a punição vamos aumentar as penas vamos lá para o congresso vamos estudar isso e vamos ver vamos chamar a ciência vamos chamar os psicólogos os profissionais da área o que que acontece com a prisão ela corrige mesmo resolve você colocar todo mundo na cadeia ou nós vamos discutir outros temas por exemplo isso está relacionado com a questão econômica se o país estiver muito ruim economicamente a advocacia vai sofrer você vai ter menos campo de trabalho e outra coisa você vai ter mais bandidos você vai ter mais pessoas sem formação que não vão ter escola então nós temos que convencer a UAB tem um papel muito importante e ela sempre exerceu esse papel de estar numa área num campo progressista nós temos que sempre chamar a atenção que as condições econômicas que as condições materiais ajudam a determinar o destino das pessoas então nós temos que melhorar a sociedade aos poucos quem sabe numa 20 anos ou então numa geração você muda o Brasil você tem menos gente analfabeta você tem menos gente passando fome quem sabe você vai ter menos bandido ou pelo menos menos bandido violento e aí você está melhorando a sociedade então nós temos que travar essa discussão dentro da UAB o senhor tem toda razão nós temos que ter coragem para discutir isso eu acho que a gente não pode ser covarde de ficar numa análise demagógica falando eu apoio mesmo bandido tem que matar nós não podemos fazer isso nós temos que ser responsáveis chamar todo mundo discutir de maneira séria de maneira séria é óbvio que a subsessão não pode mudar o código de processo nem a constituição federal mas nós podemos ouvir os advogados e jogar para a sociedade uma discussão dessa de maneira séria abrangente de forma sem preconceito e contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade o que está no nosso estatuto a UAB tem esse papel é porque o UAB repressivista advogado repressor é uma contradição em termos não tem não parece algo sustentável o advogado que prega o fechamento do congresso o fechamento do supremo tribunal federal é uma contradição nisso mesmo porque se não tiver o supremo tribunal federal como é que nós vamos advogar eu acho que é algo que tem a ver até com a má formação acadêmica profissional porque um advogado defender o fechamento do sistema de justiça não dá pra não dá pra entender doutor nós estamos chegando já no final do programa eu queria passar a palavra ao senhor para que o senhor fizesse as suas considerações finais o senhor acha entende necessárias senhores advogados senhoras advogadas e senhores advogados o que nós queremos deixar bem claro é que a nossa pretensão se eleitos é fazer uma administração aberta democrática com democracia direta sem qualquer preconceito sem qualquer perseguição como nós já fizemos sem perseguição a adversários políticos ou adversários ideológicos a UAB é pra defender a advocacia e defender o aperfeiçoamento da sociedade se é advogado nós vamos defender seja lá a posição dele que for mesmo o advogado que estiver em situação difícil nós não vamos nos acovardar como nós não nos acovardamos não é porque a imprensa está acabando com o advogado que eventualmente foi acusado de um crime que nós vamos nos esconder ou então acusar o advogado nós não vamos nos juntar as pessoas que querem o lixamento do advogado nós achamos que nós temos que enfrentar a opinião pública defender o advogado aí depois ele lá é punido de acordo com a lei ou ele pode ser punido até dentro da UAB mesmo no tribunal de ética mas a primeira linha a primeira postura nossa é ser um amparo para o advogado ele não vai ficar abandonado em qualquer dificuldade nós vamos defender o advogado e a nossa pretensão é contribuir com a advocacia é contribuir com a sociedade e nós estamos pleiteando isso só com o objetivo nós queremos trabalhar nós queremos ouvir os advogados levantar os problemas resolver problemas nós queremos depois de três anos apresentar aquilo que nós fizemos da outra vez nós apresentamos muita coisa que a UAB fez a UAB foi responsável por instalação de varas em Cravinhos de vara trouxe a justiça de Jardinópolis trabalhista para Ribeirão Preto a UAB foi responsável pela transferência do fórum trabalhista ao lado dos outros dois fóruns criando a sociedade criando a cidade judiciária e aqui a gente aproveita para agradecer o promotor meu Deus do céu do meio ambiente o doutor fugiu o nome dele o doutor Goulart nós aproveitamos ele teve grande participação nisso nós conseguimos mudar o fórum trabalhista para perto criou a cidade universitária foi a UAB que fez isso que coordenou esse trabalho lutou muito e nós lutamos muito para melhorar as varas pedindo funcionário para o tribunal nós fazíamos caravanas íamos ao TJ íamos a Campinas pedindo benfeitorias então a nossa proposta senhoras advogadas e senhores advogados é trabalhar muito pela advocacia respeitando sempre o trabalho do pessoal das comissões e que nós possamos bater no peito que nós cumprimos depois de três anos o nosso papel e as nossas promessas que nós estamos fazendo hoje muito bem doutor quem que é um advogado aí um grande advogado que funciona como o seu paradigma de advogado na história da advocacia brasileira quem é o seu digamos assim ídolo o Rui Barbosa é o Sobral Sobral Pinto Sobral Pinto com certeza um grande advogado que era cristão e que defendeu com unhas e dentes um comunista isso para mim é uma bela imagem do que o advogado deve ser da advocacia então o Rui Barbosa e o doutor Heráclito Fontoura Sobral Pinto que defendeu de fato o comunista Luiz Carlos Pless sendo ele Sobral Pinto um advogado cristão conservador e liberal não era portanto comunista eu me lembro até que na ocasião ele citou uma frase que costumam atribuir ao grande Voltaire o grande pensador Voltaire da França não sei se é mesmo do Voltaire mas ele disse eu não concordo com nada do que diz o Luiz Carlos Prestes mas eu defenderei até o fim o direito dele de dizer o que pensa esse foi Heráclito Sobral Pinto doutor eu fico muito agradecido com a sua presença aqui e eu desejo ao senhor muita sorte na campanha muito êxito na sua batalha eleitoral lá na OAB e uma vez eleito nós teremos imenso prazer em ouvi-lo já como presidente da OAB de Ribeirão Preto eu estive conversando com o doutor Jorge Marcos Souza agradeço a nossa equipe de produção a produção do Zé Alfredo edição do Tiago Cavani agradeço a audiência de todos que estiveram conosco até este momento e eu espero contar com esta mesma audiência nas próximas edições do programa Direitos na Rede muito obrigado e até breve Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri